Olá pessoal a nossa receitinha hoje é o bolo formiga é a pedidos da de algumas pessoas que gostam muito desse bolo quando eu faço em especial para minha prima Alice então Alice aí ó bolo formiga e eu também vou mandar ele tá esperando ansioso o meu netinho então vai o bolo formiga para ele hoje então eu já coloquei aqui duas xícaras de açúcar de 240 ml então o açúcar já tá aqui eu coloquei aqui duas colheres de margarina e aí eu vou misturar bem essa margarina com o açúcar e eu vou acrescentar duas gemas as claras eu vou colocar depois que eu já tiver colocado o leite a farinha que eu vou bater ela as claras e leve para adicionar aqui na massa do bolo bom pessoal já tá já coloquei né o açúcar com a margarina e a gema do ovo agora eu vou botar o leite a farinha e vou começar a misturar com alternadamente né o leite com a farinha até terminar a farinha para depois colocar o granulado a clara de ovo batido em neve e o granulado acho que como falei vocês podem bater na batedeira né e aí assim eu vou fazendo misturando misturando a farinha devagar com com o leite bom pessoal já coloquei a clara em neve batida agora eu vou colocar o granulado lembrando que a margarina ou manteiga são duas colheres bem cheias tá ok e aí a gente vai mexendo esse chocolate aqui no bolo quer dizer na massa do bolo né as crianças também amam esse esse bolo bolo formiga e por último o pó royal que é uma colher de sopa e agora ele vai para o forno o forno tem que estar não pode ser na temperatura muito alta 180 ou 200 graus e aí deve levar uns 40 45 minutos a gente tem que ficar de olho porque nem todo forno né é igual o o meu aqui geralmente leva 40 45 minutos para assar o bolo bom pessoal eu já botei a massa aqui né no tabuleiro eu untei com margarina e depois botei farinha de trigo para na hora de sair de tirar o bolo ficar fácil né então já tá aqui já o tabuleiro untado já com a massa e agora ele vai para o forno bom pessoal o bolo tá aqui olha é o bolo formiga tá acho que ele cresceu muito ele cresce ele fica fofinho 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 aqui ó e aí não temẩ 75 ���is mais ele fica muito gostoso as crianças gostam todos gostam podem fazer aí que vocês vão gostar que aqui fica uma delícia ele cresce muito olha como é que ele tá fofinho tá vendo tá fofíssimo tá ok o A, 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 stayin' alive, stayin' alive A, 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 stayin' alive Oh, baby boy Well, now I get in love when I get high And if I can't get in, I'm a rivertight Got to wake up there, but I know my shoes I'm a dancer man, I just can't lose Tchau, tchau, tchau.